Legalização do aborto, a senhora já até falou. Contra ou a favor? Não. Contra. Legalização da maconha? Contra. Privatização da Petrobras? Fica difícil agora, porque você está tratando ossos complexos, que deveria talvez, se me permite, Fabiola, fazer parte da... É isso, mas é importante. Privatização da Petrobras. É importante que a gente também explique, porque depois vira as manchetes, como se a gente não tivesse a oportunidade de dizer. Bom, eu sou contra a privatização da Petrobras. E a independência do Banco Central? Nós já votamos a favor da autonomia do Banco Central. Continuidade do Auxílio Brasil de R$ 400? Não só de R$ 400. É preciso uma média ponderada de acordo com as necessidades, maior para quem mais precisa, considerada abaixo da linha da miséria, da pobreza e fazendo um diferencial com portas giratórias. Você não tem que dar pelo menos 30 segundos para explicar, porque senão fica realmente muito difícil. Josias, se você estivesse aqui, reclamaria também. Regulamentação da imprensa, senadora. Não, a imprensa é livre. Eu torno esse projeto porque eu defendo a democracia e as suas instituições. Marco temporal da demarcação de terras indígenas. Sim ou não? Eu votei uma PEC onde estabeleço que qualquer decisão do Supremo tem que vir com indenização justa, breve e em dinheiro daqueles que têm 70, 80 anos e estão na terra e possam, de alguma forma, ter que sair delas. Não tem isso. Infelizmente, eu peço desculpa. Mas assim, são assobidas 15 segundos, pelo menos, para justificar. A taxação de grandes fortunas, a favor ou contra? Eu sou mais favorável, nesse momento, taxar lucros e dividendos porque você ataca as grandes fortunas. Teto de gastos, precisa ampliar ou derrubar? Precisamos ter âncoras fiscais porque, sem responsabilidade fiscal, você não faz social. Aliás, se a crise aumenta a inflação, aumenta a dívida pública e corrói o salário do povo brasileiro. Liberação dos jogos de azar, contra ou a favor? Sou contra e fui eu que derrubei há tempos atrás porque esse projeto que está aí é para financiar a campanha de candidatos. Eu vi o projeto também. Nós deixamos de falar tanta coisa importante hoje aqui no debate. É que a gente quer fazer esse quadro para que as pessoas tenham ideia do que a senhora pensa de temas importantes. Semipresidencialismo, a senhora é a favor ou contra? Essa jabuticaba brasileira, nesse momento, é para fazer com que o Executivo fique refém do Congresso Nacional. Contra. Revogação da reforma trabalhista. A senhora acha que precisa ser revogada, sim ou não? Contra. Podemos ter um ou outro ponto, inclusive das mulheres gestantes. Só me permitir, em relação às mulheres gestantes, tem um pontozinho que a gente precisa, inclusive, rever. Mas sou contra a revogação. Ah, cotas raciais, contra ou a favor? Totalmente a favor. A senhora é a favor da posse? A senhora é a favor da comunidade afrodescendente. Posse e porte de armas. Contra ou a favor? Já votei contra qualquer porte de armas no Brasil. Posse em casos excepcionais, você pode a posse para casos. Desculpa, é sim ou não? Por favor, senadora. Prisão de condenados em segunda instância. Contra ou a favor? Da mesma forma. Eu sou a favor da prisão em segunda instância, mas dentro do seguinte aspecto, nós temos que acabar no Supremo Tribunal Federal com essa coisa do Supremo ser corte criminal. Quando nós acabarmos com isso, nós resolvemos esse problema, não estaríamos nem discutindo isso. No mundo não é assim. Caso eleita, a senhora vai respeitar a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do Procurador-Geral da República, sim ou não? Meu pai começou a vida pública como promotor de justiça. Acho que com isso eu respondo a tua pergunta. Sim, então, só para deixar claro. Sem dúvida. Sim.